É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança Tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba, não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia E se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba, não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração 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 No coração Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no coração Obrigado.